Minha mão que desliza pelo teu corpo Sua cara de safada eu fico louco Tudo que é proibido tu quer Só que hoje você não me escapa Vem que vem que não para Desce do jeito que o pai gosta Cara de santa, mas depois das catuabas É quem assim gosta Do jeito que te impressionei Eu duvido que tu ache um cara Que sempre coloca a cara por você Aqui tem ciência e experiência De quem sabe fazer Quando rolar saudade é só ligar porque Vem comigo e não para mais Sabe o jeito que satisfaz Gosto do jogo que ela faz Não temos tempo pra voltar atrás Essa é nossa trama Fugir da loucura sentida a Bahamas Sem estresse e sem drama Sabendo que a vida é só uma trança Vem que eu te levo comigo Vem, vem, gata O prazer já é garantido A noite inteira De frente pro mar e com o vinho na taça Seu corpo estará refletido nas estrelas Quando você quiser vir pra mim Pode ficar à vontade pra chegar Chegando que eu vou tá lá Chegando que eu vou tá lá Quando você quiser vir pra mim Pode ficar à vontade pra chegar Chegando que eu vou tá lá 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 Eu sei que tu tá de bobeira em casa Então convoca as amigas pra vim pra farra Os preto te domina, mina, os preto te domina, mina Atrapa e te domina, mina Tudo que você quiser eu posso proporcionar Só não dá de louca e vem se apaixonar Ela faz um bagulho louco com a boca Um minuto já fica sem roupa Olha só que amanhã bola essa loira Vem devagarinho, mina, vem devagarinho, mina Quando você quiser vir pra mim Pode ficar à vontade pra chegar Que eu vou tá lá Quando você quiser vir pra mim Pode ficar à vontade pra chegar Que eu vou tá lá Yeah, yeah Woo! Woo! Tchau 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 Tchau